Olha, a equipe da doutora Ivalda e muitos policiais deflagraram uma ação hoje aqui em São Paulo procurando por dois agentes desaparecidos. O Marcelo Moreira traz a reportagem enquanto você continua na metade da tela com as imagens da cobertura do centro com o Marcelo, do Takemoto e o Sena por cima. Por gentileza, me ajuda aí o Claudinho Gigantão. A operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que Busca o Paradeiro de um investigador desaparecido há 40 dias, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo e em Bertioga, no litoral paulista. O GER, grupo de elite da Polícia Civil, deu apoio às equipes do DHPP. Os policiais foram a duas casas de um suspeito por envolvimento do sumiço de Tiago Marcondes. Um imóvel de luxo no condomínio fechado em Mogi das Cruzes e esta casa com piscina em Bertioga. O DHPP conversou com a mulher do suspeito que disse desconhecer o paradeiro do marido. Já o investigador Tiago Marcondes foi visto pela última vez embarcando no carro de um amigo, um policial militar que também está desaparecido, mas mandou um advogado até o DHPP para saber como anda a investigação sobre o sumiço do investigador. A Polícia Civil acredita que o PM sabe do paradeiro de Tiago Marcondes e simulou um desaparecimento, agora no início de março, para evitar a investigação do DHPP. Tiago Marcondes entrou no veículo do policial militar e nunca mais deu notícias à família. O Datena suspeita é de uma emboscada. Quase dois meses depois, a polícia acredita que as chances de encontrá-lo com vida são mínimas. O carro do investigador foi localizado no dia seguinte num posto de combustíveis próximo à casa dele, mas o celular está desligado e desde o dia 16, Tiago parou de mandar mensagem à mulher, com quem tem três filhos, a mais nova, com três anos de idade. A corrigedoria da PM acompanha o caso e também procura o PM, que mora em Poá, na Grande São Paulo, e também está em falta no quartel.